Olá a todas! No dia 4 de maio vamos ter a nossa segunda edição da Conferência de Mulheres Sem Mito. Este ano a conferência vai ser no Seminário da Torre da Aguilha, em Oeiras. No nosso programa, nós vamos começar amanhã a louvar a Deus, a ler a Bíblia e a aprender como a podemos estudar mais e melhores. Da parte da tarde poderá inscrever-se em vários workshops muito diversificados. Eu vou estar a moderar o workshop com o título Sem Medo de Ser Mãe Sozinha, em que vamos partilhar as nossas dificuldades em tocarmos os filhos sem o apoio do marido, ou por não ter fé, ou por abandono, divórcio ou viúveis. É um tema muito importante. Eu vou estar no workshop Sem Medo de Largar os Filhos. Já ouviram falar no síndrome do Ninho Vazio? Pois ele também afeta as mulheres cristãs. E nós vamos meditar sobre como podemos contar com o nosso Deus quando sentimos essa ausência, fruto do nosso coração. Se querem estar connosco, então vão ao site da Igreja, em lapa.pt, onde encontrarão toda a informação necessária e poderão inscrever-se. Até dia 31 de Março, o custo da inscrição é de 10 euros sem almoço e 15 euros com almoço. Depois dessa data, o valor da inscrição irá aumentar. Por isso, inscreva-se já. Até lá.